Olá, queridos amigos da Rede Vida, o perfume da Rosa Azul reflete sobre o sucesso no casamento cristão. Quando morei na Bósnia, em Zergóvina, pude conhecer uma cidade chamada Chiroque-Briê. Se conta que lá o número de divórcios é baixíssimo. Esse povo possui uma grande tradição cristã, ensinando que o matrimônio está indissoluvelmente ligado à cruz de Cristo. No momento em que os noivos se dão em casamento, o sacerdote lhes diz, encontraste tua cruz. É uma cruz para amá-la dia a dia e levá-la contigo, pois ela te levará ao paraíso. A noiva não entra na igreja com um buquê de flores, mas sim com a cruz em suas mãos. Ela será abençoada pelo sacerdote e os noivos farão as suas promessas matrimoniais, segurando-a em suas mãos. A partir daquele momento, se um deixar o outro, estará deixando Cristo. Eles também prometem colocar esta cruz no quarto matrimonial, se ajoelharem todas as noites diante dela, para se entregarem um ao outro e se perdoarem mutuamente, antes de dormirem. O sucesso de um matrimônio feliz não é um companheirismo de escolherem viver juntos, mas é colocar o outro como prioridade, cuidando um do outro como Cristo cuidaria. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau.